E comecei também a pesquisar muito o Metaverse, que hoje deu uma freada. Comprei vários óculos, né, pra começar a testar. E também usando aquilo, eu falei, gente, isso não vai pra frente. Você teve essa sensação? Eu não me empolguei também. É um pouquinho diferente porque você convive com outras pessoas que estão conectadas no óculos no mundo inteiro. Então você encontra em espaços como esse, que eu já fui visitar, você consegue ir em outros lugares muito fantásticos e conversar com outras pessoas. Só que o que eu acredito é que a tecnologia acabou nos tirando a sensação de realidade. Ou seja, o óculos, ele te impede de estar presente no momento. Você tá com aquele negócio na sua cara e você não tem noção do que tá acontecendo ao seu redor. E ele é muito individualista, ele não é coletivo. Eu não consigo estar nós três aqui tendo uma mesma experiência.